Voltando aqui, falando sobre concursos, então Steven Starek falava que realmente é um problema esses concursos, quando você começa a fazer uma competição, vira um esporte, um violino, ele fala mesmo o júri, eles ficam ouvindo um atrás do outro tocar e começa a ficar igual, você começa a perder as nuances, você começa a perder as sutilezas e se tem um violinista lá que tem muitas sutilezas, esse é o que sofre mais, o que mais fez detalhes, coisas pequenas, o pessoal estava esperando um showzão, uma porrada, um somzão e não veio, então ele fala que a música não deveria ser uma competição atlética e ele fala que esses concursos são reuniões políticas, dependendo de onde são feitos mais ainda. Ele fala que cada vez mais os concursos estão perdendo a importância porque tem tantos concursos e tantos ganhadores e tantos deles, a maioria esmagadora, tem uma carreira tão pífia, eles simplesmente desaparecem, então já não é, ele cita também os problemas de se comparar, ele fala dos anos bons e anos ruins, então ele fala, por exemplo, vem um cara e ganha o primeiro prêmio no Tchaikovsky, aí no ano seguinte, na competição seguinte, vem outro e fica em primeiro lugar também e fala, ah, esses dois são em primeiro lugar, não, de repente um é muito pior que o outro, mas os dois têm o mesmo título, conseguir o mesmo título não significa um atestado de nível, isso é complicado, então ele fala que também várias vezes não deram primeiro prêmio, mas ele fala que a maioria das vezes não deram primeiro prêmio pela razão errada, e essa foi uma das questões porque ele decidiu de não ser mais jurado, ele já foi jurado do concurso Tchaikovsky e de vários outros importantes aí, o Glenn Gould também menciona sobre isso numa entrevista sobre esses jurados que são nomes gigantes, eles, né, Kogan, Oistrak, que estão lá, Isaac Stern, que vão fazer isso daqui e eles não vão dar opinião sincera deles, eles estão dando a cara bater, então, o que ele fala? É eficiência sobre musicalidade. Então, o mais importante lá é o cara eficiente que fez aquilo, a musicalidade é deixar pra lá. Ele conta que o Oistrak também mencionava para o círculo de amizade mais fechado que ele tinha ficado muito decepcionado em 1935, quando ele ficou em segundo lugar no Vianyavsky, que ele falou que teve um antissemitismo pesado. Ele conta que no Leventritt, concurso de piano de 76, o Rojovsky queria dar o prêmio para todo mundo, ele achou todo mundo incrível e o Lillian Steinberg falou que nunca ia reger nenhum desses daqui, porque nenhum merecia. E uma das pianistas era Mitsuko Shida, não sei quem conhece Mitsuko Shida, ela é uma grande pianista, mas, por exemplo, ela é uma pianista soberba de Debussy, de Mozart, ela é super conhecida, mas eu também não acho tão interessante. Você vê, cutuca aqui, cutuca lá, pode ser uma coisa absurda, mas você olha assim e fala, não é o meu copo de chá. Tentei traduzir isso, não deu certo, não é uma expressão em inglês, my cup of tea, mas acho que vocês entenderam. Ele cita também essas coisas de política, por exemplo, o Van Kleiber, que foi o pianista que ganhou o concurso Tchaikovsky na União Soviética, no meio da Guerra Fria. Então, o que fizeram, grande propaganda, né, falaram, ó, tá vendo, a gente pegou um pianista que colocou, ele foi lá no meio dos russos e ganhou. Aí fizeram, os americanos fizeram até um concurso de piano Van Kleiber, mas ele nunca teve uma carreira, ele tocava um concerto bem, sabe, eram One Hit Wonders, e é isso, não fez mais nada. Então, se mostra como pra, mesmo que você julgue alguém, são vários ingredientes que você precisa ter, né, é uma personalidade, temperamento, esse que é o problema, né, quando as pessoas me perguntam, ah, por que eu não passei no teste, por que eu não fui mal, é assim, olha, é, são mil coisas, tem o dia, tem a opção, de repente quem ouviu não estava se sentindo bem, não queria ouvir daquele jeito, queria ouvir de outro, são emoções que você está julgando, né. Quando você tem resposta A, B, C, D, E, você marca no papel um computador, olha e fala, ó, isso acertou, isso você errou, é uma coisa, quando a gente toca com emoção, não necessariamente significa que vai fazer isso. Então, ele, por exemplo, ele se pergunta se Heifetz teria uma carreira de sucesso hoje em dia, com tanta politicagem, porque o Heifetz era um cara que chegava lá e tocava, ele nunca ficou puxando o saco, fazendo coisa assim, ele só entrava no palco, tocava, pegava o violino e ia embora. Ele menciona também carreiras, né, que elas não só acontecem na base musical, como eu falei, são outros fatores, então ele cita a aparência, temperamento, até a instabilidade mental. Ele cita o David, David Helfgott, acho que é o do filme Shine, foi um sucesso absurdo o filme dele, todo mundo queria ver, pagaram para ver, mas chegou na hora, não era grande coisa, ele não era um bom pianista, era um pianista qualquer, sabe, então é realmente aquela coisa de vender o produto, né, fizeram um filme de uma forma tão boa que você nunca ia conseguir ser aquele pianista que eles venderam no filme. Por exemplo, o Stern, o Isaac Stern, falava que nenhuma carreira poderia ser criada sem talento e nenhuma carreira pode ser parada, parada, impedida, se você tem o talento. E é muito engraçado isso, vindo do Stern, que deu tantas carreiras para tanta gente, nem sempre da melhor qualidade, e ele bloqueou muitas carreiras de grandes nomes, sabe, ele foi um cara que destruiu a carreira do Aaron Rosane, o Aaron Rosane nunca teve uma carreira por causa do Isaac Stern, e ele foi um grande politiqueiro, né, e o Starek, Stephen Starek, ele cita Napoleão, ele fala que habilidade não é nada sem oportunidade, e fala sobre a falta de dinheiro de carreira, realmente, ele cita vários quartetos, solistas, assim, que se você não é um pavarote, se você não é um Isaac Stern, um Menuhem, que botam seu nome lá, você vende todos os ingressos, você não consegue viver disso, sabe, você tem que fazer propaganda, tem que correr atrás, tem que ficar estudando, que não é louco, é bem complicado. Então, eu vou falar um pouquinho mais no próximo episódio, sobre como, como se dá bem. e aí, que, pra ver, tá, eu falo, bom, eu falo, eu falo com isso aí, A CIDADE NO BRASIL